Salve, salve família! Quando surge, como vocês estão? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e é com muita palestinidade que a gente vem para mais um vídeo, pessoal. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o empresário do Abel que publicou algo interessante e ó, dando uma nos caras aí, principalmente nos pranchetinha e a gente tem a CBF, a vergonha que foi essa última rodada, essas últimas, né? E a mudança que eles estão organizando agora. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, vocês sabem como é, né? Por vocês estarem aqui. É o seguinte, essa semana o empresário do Abel, Hugo Cajado, Hugo Cajudo, Hugo Cajado, ele falou sobre os pranchetinhas, né? Eu sempre trago para vocês, falando, né? Eu falo, ó gente, eu gosto de futebol, gosto de tática, até falo de tática, né? Porque a gente precisa e entende pelo menos o mínimo possível, né? Mas ninguém tem dedor de porcaria nenhuma, né? E uma das coisas que eu sempre falo para vocês é que a melhor profissão é comentarista. Comentarista, você vai, dá a sua opinião e não pega nada. Você pode acabar com o cara lá do outro lado que não pega nada, né rapaziada? Vamos falar a verdade, fica todo mundo sussa. E o empresário do Abel, ele colocou o seguinte, nessa vitória do Palmeiras de 4x0 em cima do Atlético, não, esse daí é o Atlético Goianiense mesmo, de verdade, em cima do Atlético Goianiense, o Palmeiras superou o Galo em números de gols. Olha só que loucura, né? E ele foi na internet e colocou. Quando o time é retranqueiro e ele supera o líder do campeonato em números de gols, né? Interessante pra caramba, bem legal. E ele não está errado no que ele está falando, tá? A gente sabe o quanto que o Palmeiras nos últimos tempos, ele andou aí fazendo um monte, saiu chutando o balde, fazendo um monte de gol. O Palmeiras melhorou muito nas últimas rodadas, isso também conta muito. E assim, o que ele fala tem fundamento, porque o time melhorou, o time está jogando bem. O time do Palmeiras está um time ofensivo, isso é claro que a gente vê junto com o Scarpa, com o Rafael Veiga. Eu falei pra vocês, o Palmeiras pegar time menor, tem que jogar como está jogando, ir pra cima e, cara, passando por todas as dificuldades. O Palmeiras jogar mal contra Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense, não pode. O Palmeiras estava jogando num ritmo onde o Everton fazia todos os lançamentos de ataque. A bola não saía do sistema defensivo ou então ali da volância. Era o Everton que estava fazendo a ligação direta, que é ruim, que se torna um jogo chato, porque normalmente a defesa ganha do ataque, tem todas aquelas coisas. Mas realmente, o Palmeiras aí faltando um monte de rodada. E o Palmeiras, 38 rodadas são, a gente chegou na 30ª, faltando 8 rodadas. O Palmeiras chegou aí a uma marca que passou o galo, que está quase 10 pontos na frente. Então, praticamente, uma coisa tem que ser lembrada, tem que ser louvável isso. E falar, pô, o trampo do Portuga melhorou demais. E o trampo do Portuga, gente, melhorou demais? É assim. Eu falo, isso daí é muito coisa de jogador. Jogador, quando se empenha, demonstra, mostra a vontade, começa a entregar em campo o que realmente precisa ser entregue, é isso aí. O resultado está na mesa. Está dando certo. Agora, fora disso, diferente disso, cara, a gente vê que não é entregue, né? Pessoal, não se esquece de fortalecer com o like, a inscrição e o sininho, tudo isso me ajuda demais, estamos juntos sempre. Não se esqueça, camisa do Palmeiras, produtos originais na Porcolândia, a maior loja temática do Palmeiras do mundo. Lá você encontra tudo em décadas vezes e também com cupom CARTANAREDE de 10% de desconto. Beleza? Agora, dando sequência aos nossos assuntos, rapaziada, é o seguinte, a gente precisa falar de arbitragem. Arbitragem no Brasil é um problema que a gente tem há muito tempo, né? Principalmente quando a gente compara os times contra o Palmeiras e a favor do Palmeiras. Ali a gente vê diversos lances, o Palmeiras ganha a pênalti, assim como qualquer outro time ganha. Ganhar, que eu falo, é apitar a favor. O Palmeiras ganha esses lances, normal. Só que semana passada, o técnico do Flamengo, o Renato Gaúcho, que na minha opinião é um peladeiro comandando o time, tá? É aquele cara que é boleiro, peladeiro, o cara que é super descolado, com a da praia, e que eu não vejo tanta qualidade. Tem gente que gosta de técnico assim porque fala que ele diz a linguagem do jogador, a linguagem do boleiro, né? Mas a gente viu que ele que deixou o Grêmio nessa situação. É o mesmo time. A gente vê que o Grêmio tá indo mal porque ele que é herança do Renato Gaúcho também. A gente tem o Flamengo que não tá jogando nada, onde o Flamengo tinha o Jorge Jesus que voava, tudo bem. Teve o Domenech, depois teve o Rogério Senne. Não fluiu, não jogou o mesmo futebol, mas conseguiu ser campeão. Foi campeão brasileiro, né? Tá numa final de Libertadores, mas a gente vê que os caras estão mais numa final pela qualidade de jogador individual do que qualquer outra coisa no mundo, hein, gente? Vamos colocar a real aqui, tá? Então é o seguinte, o Renato Gaúcho, semana passada, ele reclamou da arbitragem, e já nessa semana teve aquele erro medonho, bizonho, grotesco, onde a bola bateu no braço, não, no peito do jogador do Bahia, e a impressão que dá pela câmera que ele olhou ali, quando a bola sai, ele teve a impressão de bater no braço o juiz, né? E não foi, foi comprovado. Todo mundo disse, cara, foi um absurdo aquilo. E por que foi mesmo? É coisa do futebol. É assim, você tem o VAR pra corrigir erro. Quando você usa o VAR pra errar mais ainda, é de duas, uma. Ou você tá fazendo isso pra tirar o VAR, pra mostrar que o sistema é falho, ou então você tá demonstrando que você é incompetente. A arbitragem tá conseguindo demonstrar que com a imagem, ela é incompetente. Ela é ruim. Ela é fraca. É isso que eles estão conseguindo demonstrar. Incrivelmente, incrivelmente. Não sei mais o que fazer. Se os caras conseguem errar com o VAR, que é a imagem de cinco, seis câmeras, cara, tem que pegar na mãozinha e levar até lá e falar, ó, faz assim, porque tá ruim demais. Bom, aí hoje teve, hoje não, né? Essa matéria foi de ontem, teve a notícia, a informação, que a CBF tá mudando o, como se fosse o diretor, presidente ali de árbitro, que é o Gaciba, que é o cara que cuida da arbitragem ali pra CBF, que ajuda a organizar o VAR, ajuda a organizar as coisas. A pergunta que eu quero fazer pra vocês. Ele saiu porque ele demonstrou que tem algum sistema falho, tem alguma coisa estranha, errada ali, e ele pediu pra sair, liberaram ele, que ele falou que não vai compactuar com isso, ou ele saiu porque ele é ruim? Vocês entenderam? Tem dois pontos que a gente precisa levantar aí nessa questão. Então, ele saiu porque ele é ruim ou ele saiu porque os caras mostraram alguma coisa que ele não concordou e falou, não, vou sair isso, eu não vou fazer isso, eu não quero, é um pouco estranho, não é? São duas coisas que eu acho que a gente tem que levantar esses pontos. Não é só a mudança, não é só a mudança. O Gaciba, eu não concordo com ele em muita coisa, mas, cara, vamos e venhamos. É um cara que entende de regra, né? É um cara, o cara já foi de programa de TV, o cara entende de regra, sabe do riscado, sabe do que está falando, trabalha só nisso, estuda pra isso, ganha pra isso. É esse ponto que a gente precisa levantar, né? Porque senão é muito complicado. Beleza, rapaziada? Pessoal, não esquece de fortalecer com o like, a inscrição e o sininho, não se esqueçam de passar nas redes sociais, carta na rede, sempre atualizando vocês de boas informações. Fiquem com Deus, um grande abraço, avante palestra, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência e por ser esse ótimo torcedor. Falhou! Se inscreve, hein?